Aqueles que querem frequentar feiras e mercados estavam receosas em função da quantidade de vendedores clandestinos. Nós tiramos todos, aqueles que quiserem trabalhar, nós estamos alocando para outras feiras, dando box para eles. E buscando dar segurança também às pessoas que frequentam as feiras. Nós vamos dar aqui espaço para estacionamento, as pessoas não tinham onde parar, nós estamos enlarguecendo a pista, só vamos colocar aqui 100 toneladas de asfalto, e trazer de volta as pessoas a frequentarem as feiras da cidade de Manaus, a população que tanto utiliza esses serviços aqui da Manaus Moderna e da Feira da Banana. Estamos devolvendo essa orla da cidade de Manaus para os feirantes e também para as famílias da cidade de Manaus que elas possam voltar a frequentar este local. Vale ressaltar que aqui ao redor dessa feira tinha um comércio irregular, sem garantir a segurança alimentar para a população, trazendo outros danos até para a saúde das pessoas. Nesse momento, o prefeito de Manaus determinou que nós déssemos uma ordem neste local, e é isso que nós estamos fazendo dioturnamente.